E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o AXE, o Eagle, é o preto brilho, tá? É o capacete preto brilho da AXE, ele tem na versão fosca também, preto fosco também Forração dele é totalmente removível, o fecho micrométrico, ó, por dentro dele Bavete, narigueira alta, olha a narigueira dele aí como é que fica É um capacete muito leve, tá? Compacto, não é um capacete grande, assustador de grande Entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça Tem a saída de ar aqui atrás O bocal dele tem os degraus aqui Quem quiser vir ver esse capacete ao vivo, a gente tá na Avenida Paulista, 575 Sala 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp, 011-998-067042, beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí, o link pra ver esse e outros capacetes da AXE vai estar na descrição desse vídeo, tá? É isso aí, qualquer coisa deixa um like e deixa um comentário aí, abraço E aí